Nervoso, cá, catapioi, cavinho, catapioi, ih, é lojita nervoso, é lojita com raiva, não sei o que aconteceu, o que aconteceu com você essa noite, que você conheceu nervoso, você não é simples, cá, mas mamãe catapioi, não sei, mamãe catapioi, catapioi, mamãe catapioi, mamãe vai pôr sementinho, pôr sementinho pra você, viu, depois mamãe vai fazer tapioca, quem gosta de comer tapioca, quem gosta de comer tapioca, é o carinho da mamãe, gosta de comer tapioca, pessoal, olha ali a vovó Geraldo com o cravo dela, o louro, olha que gracinho, que bonitinho, mamãe vai fazer tapioca pra ele, quem é que vai comer tapioca hoje, quem, quem vai comer, que gracinho, é o carinho da mamãe, vai comer tapioca, ah não, pra que você tá molando o bico, é pra bicar a senhora, mamãe, de quem, de quem, você não é assim, pessoal, bom dia, hoje eu tô com a macaca, é tudo bem, é tudo bem com vocês, eu espero que sim, não pode comer carne mais não, viu, olha a pessoa, a vovó Geraldo com o louro dela, você não pode, ele entende ela direitinho, vem ver que gracinha, você não pode comer carne, sabe por que você não pode comer carne, você gosta muito de carne, mas não pode comer carne, sabe por que, aí ó, essa pena aqui, você tá vendo, essa pena aqui, essa pena aqui, é, você tá rindo, calma, 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 você sabe por que, tá vendo essa pena aqui, essa pena aqui, ó, ó, essa pena aqui, ela tá ficando feia, ela tá querendo cair, por que, porque você comeu carne, e a perna, a perninha sua fica, é, melana, gordura, e aí você fica rupiado, olha lá, a beia quer pegar o seio, que, ó, curta aqui, aí você fica rupiado, você fica feio, né, o louro é o louro da mamãe, é porque o cravo hoje, amanheceu, meio assim, irritado, vamos fazer um vídeozinho com ele, vai ficar um pouquinho com ele, esse louro que a mamãe tem, pra ver se ele alegra um pouquinho, ele pôs nervoso, pôs nervoso, pôs nervoso, olha, o louro da mamãe, aí a mamãe tá tentando acalmar ele, 30 anos, 30 anos que a mamãe cuida desse louro, né, e eu sei, é saudável, tá de idade, mas tá com saúde, mas não pode comer carne, você entendeu? Não pode comer carne, aqui ó, louro, você não gosta de carne, acredita, não pode, tem que comer semente de girassol, fruta, deixa a mamãe falar pra você, não pode comer carne, você entendeu? Hoje você vai comer só tapioca, não, mamãe, ele tem que comer semente de grava, vai comer semente, mas é só carne, só dá ele um pedacinho de tapioca, né, gente, ela adora tapioca, ele ama, naquela lá não parece mais não, ok, vem a gente com o prato na mão, já deixa lá de cima e já começa a pedir, a mamãe vai fazer com você, tá, tapioca, mas carne não, Olha aí, pessoal, gracinha desse louro, coisa mais linda, carne a mamãe não vai dar um semai, você entendeu? Entendeu? Pessoal, se inscreva no nosso canal, vai lá, deixa um joinha pra nos ajudar, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos se você gosta, essa aí é vovó Geralda, tem notícia que não vai comer carne mais, você entendeu? Ativa o sininho das notificações, pessoal, carne não pode, se a vovó, Ajuda a gente, olha aí, Olha que gracinha desse louro, que coisa mais linda, que lindo desse menininho da mamãe, que bonitinho, esse menininho da mamãe, Acabou, não, 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 não pode, a mamãe não vai dar mais, viu? Escutou, menininho? Não pode mais, viu? Não pode não. Alguém dá carne pra você, a vovó vai bater em quem dá, Escutou? Você tá vendo? Pra você tornar, comer só a sementinha, sabe? Só a sementinha de girassol, pra você ficar com as suas peninhas, avarelinhas, Gente, olha que gracinha. Ficar muito saudável e não ficar com as penas feias. É lindo demais, É lindo demais, mamãe. Eu sou lindo demais, mamãe. Não, mamãe não pode mostrar pra você ninguém, hein? Eu sou muito bonito, mamãe. Eu sou muito lindo, mamãe. Pra mostrar você pros outros nessa fiora. Outra coisa, outra coisa, que a mamãe vai falar com você, você tomar banho só de mês em mês. Entendeu? É, aqui ó, você tomar banho só de mês em mês. Ai, ai, ai. A partir de hoje... Eu tomar banho todo dia. Eu vou dar uma ordem. Deixa eu te falar, a mamãe vai dar uma ordem pra você hoje. Ai, ai. A partir de hoje, pelo menos no sábado, todo sábado. Você tomar banho todo sábado. Entendeu? Não existe esse negócio de tomar banho de mês em mês, não. Escutou, louro. Agora vai entrar o tempo. Eita, a mamãe tá brava com você. Vai entrar o tempo de calor. E a gente tem que tomar banho todo dia, igual você tomar de mês em mês. Como é que vai fazer com isso? Não, pai. Ai, pai. É bom demais. Você não tem noção, não. Que delícia que é esse louro. Você vai tomar seu banhozinho. Ele imita a risada da gente. É bom demais. Ele fala do geral. Ele fala, óvó, óvó, óvó. Mamãe põe água limpinha pra você todo dia. Ele tomou banho. Mamãe limpa sua gaiola. Mamãe limpa sua gaiola todo dia. Mamãe troca água. Mamãe traz você limpinho. Por que você não gosta de tomar banho? Ah não, menininho. Você é pitoso demais. Você entendeu? Entendeu? O que a mamãe falou com você hoje? É uma ordem, viu? É de hoje em dia. Todo final de semana. Ela vai tomar banho. A mamãe vai arrumar a sua água. E você vai tomar seu banho. Vixe, escutou, né? Tomar banho. Agora eu vou te falar outra coisa. Eu não quero esse negócio de ficar nervoso. Tem hora não, viu? Uma hora, você tá bom demais. É. Outra hora, você tá investindo nos outros e pinicando. Que que é isso? Uai. Já vai subir. Você não tá de bem com a vida, não? Vem cá. Ah, vai. Você tá chamando a atenção dele. Ele não quer saber disso. Você, né? Você fez, ó? Pessoal, olha que gracinha desse bichinho. Gostou, não? Coisa mais linda. Vem cá. Vem cá com a mamãe. Esse é o louro da minha mãe. Desce aqui. Tem 30 anos esse bichinho. Olha que gracinha. Não, não precisa limpar o bico, não. Vem cá. Só um pouquinho. Vem cá. Ele vai vir, será? Vai não. Agora capaz que não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, lindo. Vem cá, mamãe. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vai fazer até pior que o vovô se valer. Tá? Fica, ó. Ah, vovó. Agora? Ah, vovó. Chamou ele e veio. Que gracinha. Agora você vai. O que você quer, vovó? O que você quer comigo, vovó? O que, vovó? O que você quer? Vovó? 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 Ah, nem meu amor. É lindo demais, mamãe. Mamãe. Você está começando a perder a paciência. É lindo demais, mamãe. Você está nervoso. Né, vem? Está nervoso. Pessoal, olha que gracinha. Mais uma bênção de Deus. Olha aí, que lindo esse cravo. Sabe por quê? Tem 30 anos. Você não pode comer carne, a mamãe falou. Porque, de repente... Olha que bonitinho, pessoal. Que gracinha. Olha! Ela não vai mexer com você. Você entendeu? Pessoal, sempre agradecendo a Deus, né? Por mais um dia. Vai ser um dia lindo pra nós. A gente está tão feliz. Deus nos sustentou. Deus nos deu uma noite de descanso tão gostosa. A gente amanheceu com tanta alegria no coração, com tanta paz. E a gente quer compartilhar com vocês essa alegria, essa paz que a gente está sentindo no coração. Está tão gostoso. Está tudo tão bom. A gente está amando tanto fazer esses vídeos pra vocês. A gente está gostando tanto de interagir com vocês. Nossa, eu agradeço demais a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Que estão interagindo conosco. Sejam abençoados. Sejam tocados pelo poder de Deus. A vovó está mostrando o carinho dela pro nosso amigo, né? Que Deus possa abençoar vocês ricamente em todas as áreas das suas vidas. Que haja sucesso, prosperidade, felicidade, alegria, saúde na casa de vocês, viu? Que haja sucesso. Tá bom, pessoal? A gente deseja todo tipo de bênção pra vocês, tá bom? Meus amigos do YouTube. Meus amigos do YouTube. Você é muito lindo. Um abraço. Você é muito lindo. Um abração pra vocês, viu? Fiquem com Deus, pessoal. Olha o cravo aí. A vovó Geralda. Cadê a neném? Ô, meu amor. Ah, né? Que menininho, maminitinho. Oi, você é curtoso demais, mamãe. Oi, seu quiulhinho, mamãe. E seu mais bonitinho. Dá tchau. Dá tchau pro pessoal aí. Dá tchau. Tchau. Dá tchauzinho pra eles. Dá mais azarzinho. Alô, pessoal. Dá tchau. Dá tchau. Tá aí, viu? Mais um vídeo pra interagir com vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.